Já estamos ao vivo? Estamos. Tudo bom? Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Henri Soares, presidente da ONG Paraíso dos Focinhos. Tudo bom? Eu estou como presidente há quatro anos e há exatos quatro anos eu estive aqui, nesse lugar, vocês vão entender depois o contexto dessa conversa, para tentar fazer daqui a sede do Paraíso dos Focinhos, a mudança do Paraíso dos Focinhos de um terreno para o outro. Acabou que a gente não conseguiu fazer essa mudança, a gente acabou tendo alguns impasses, e aí a gente construiu lá no Mato Alto, acabou dando tudo certo, a gente ficou muito feliz com o espaço que a gente criou para os animais, e acabou fazendo negócio só para os nossos cavalos, e fez um aras no terreno aqui do lado, um terreno de 7 mil metros quadrados, onde os nossos cavalos vivem felizes, soltos, bem tratados, e a gente acabou abrindo mão desse espaço aqui do terreno, que era onde viviam 100 animais, que eram protegidos por uma senhora chamada Dona Lucy, conhecida carinhosamente como Lucy dos Cachucos. Essa senhora, ela lutou a vida inteira pelos animais, ela teve a vida inteira, uma vida dedicada a esses animais, só que com muita dificuldade, porque a proteção animal não é moleza, não é brincadeira. Então, ela passou por muitas dificuldades, ela perdeu muito dinheiro, ela investiu em imóveis, ela investiu a vida dela, para tentar fazer desse espaço aqui um espaço dos animais. E ela fez o que ela pôde no período que ela esteve com eles. Sendo que, mais ou menos uma semana, essa senhora veio a falecer, e eu fui convidada pelo filho dela para assumir aqui o outro lado do sítio. Esse lado, como eu falei para vocês, é onde ficam os cavalos, e esse lado aqui é onde ficam os cachorros dela, que são 100 animais. As construções são muito simples, a gente vai precisar fazer uma obra aqui, eu quase não gosto de obra, vocês sabem que eu odeio obra. A gente vai precisar fazer uma reformulação do lugar, e a gente vai fazer, vai alojar esses cachorros da melhor forma possível. E hoje, a live vai ser aqui, porque a gente está aqui fazendo um mutirão. Estamos aqui com os voluntários do Parás e Desfocinhos, a gente não faz nada sozinho, a gente só faz em grupo, faz em bando. E a gente veio aqui em bando hoje para fazer o cadastramento desses 100 animais, para fazer vacina, verificação, marcação, cadastro. A gente veio para cá para dar uma organizada e se situar na situação desses animais. Gente, mostra aqui a nossa plateia. Bem cansadinhos, né? Depois de brincar muito. Super relaxados. Agora, pode dar uma geral aqui no espaço. Dá uma geral no espaço. Temos mais um ali descansando. gente, Bruninha, voltando. Então, a situação real é essa. A gente assumiu aqui o sítio, né? O Carlos, que é o filho da Dona Lucie, teve a honradez e a hombridade de perceber que esses animais precisam de um apoio profissional, precisam de uma instituição séria como o Parás e Desfocinhos. ele cedeu esse terreno para a gente do ovo, né, em troca da gente cuidar desses animais, desses 100 animais. Claro que a gente vai ter um investimento grande em obra, vai ter um investimento grande para deixar esses cachorros inteiros. Eu quero aqui aproveitar, meninas, eu quero aproveitar aqui para pedir vocês, a maioria do grupo já acabou indo embora, que a gente já está finalizando o trabalho, mas eu quero dar uma salva de palmas para a Dona Lucie. Eu quero dar uma salva de palmas para ela. Eu quero dar, porque eu sei, com todo o profissionalismo, com toda a estrutura, com todo o conhecimento que a gente tem de marketing, de como funciona a administração de um negócio, eu sei o quanto é difícil você levar um abrigo hoje em dia. Qualquer causa social, né, é muito difícil. E uma senhora levar isso sozinha por tantos anos, saindo de São Conrado, vindo para cá, tentando cuidar, tentando dar ração, um dia dá, um dia não dá, essa é a vida do protetor no Rio de Janeiro, gente. Essa é a vida de quem quer fazer alguma coisa pelos animais, ou pelas crianças, ou pelos idosos. É uma vida sempre de sofrimento, é uma vida de sacrifício, é uma vida muito dura. E eu me emociono por poder hoje, depois de quatro anos, estar voltando aqui, tendo a oportunidade de fazer esse trabalho. Vocês vão ficar sabendo de notícias durante a semana, a gente vai fazer algumas postagens mostrando o local. Mas em geral é isso, eu queria comunicar para vocês que essa nova empreitada do Paraíso, Os Focinhos, a gente vai estar fazendo disso aqui um novo paraíso, o terceiro, né, o primeiro é lá no Mato Alto, que é aquele lindo que vocês conhecem, o segundo é aqui do lado, que os nossos grandões ficam, né, e o terceiro vai ser aqui, do outro lado do terreno, com esses animais maravilhosos aqui, que estão aqui deitadinhos. A estrutura realmente é precária, foi o que ela pôde fazer, e a gente vai transformar isso aqui no lugar mais lindo do mundo para os animais. E a gente vai ter mais espaço para poder pegar mais animais. Hoje a gente tem 450 animais sobre a nossa tutela. É muita responsabilidade, a gente já começa o mês pensando assim, meu Deus, quanta ração, né? São seis toneladas de ração, medicamento, folha de pagamento. Então a gente vai fazer uma campanha no Quicante para arrecadar, para poder construir aqui, tá bom, gente? Então eu vou aproveitar essa oportunidade agora aqui, para sortear uma rifa que a gente está devendo, que é a rifa Chofrio, que deu super certo, a gente vendeu todos os números. Compramos já todas as bacias e cobertinhas, os animais estão todos quentinhos lá no Paraíso 1. A gente vai ver se a gente consegue também trazer para cá, para os nossos novos paraizetos. A gente, de repente, vai refazer essa rifa Chofrio, para poder trazer para cá parte do que a gente arrecadou, né? Porque lá a gente tem 350 animais e aqui a gente tem 100. Então a gente vai sortear agora, foi um tablet e um smartphone. Então eu vou sortear agora aqui, tá bom? Vou aproveitar essa oportunidade para a gente matar dois coelhos com uma... Não, a gente não mata coelho. A gente não mata coelho, a gente não mata barata, a gente não mata nada. A gente está igual a Luísa Mel, que a gente espanta mosquito. Vai mosquito, sai daqui. Vamos sortear? Bom, a Gisele está ali com a lista. Eu vou tirar o número aqui do ganhador. É a rifa Chofrio. Eu fico boba porque assim, todas as rifas que a gente faz... Filma aqui. Todas as rifas que a gente faz... Gente, a gente vende tudo. Mas sabe como é que é o nome disso? Vou falar o nome disso para vocês. Quem é que sabe? Credibilidade. Credibilidade. A gente faz a rifa, a gente emprega o dinheiro no que a gente se propõe. E a gente entrega o prêmio. Então, isso chama credibilidade. E aí a gente sempre vende. Vai fazer o quê? Vamos lá, tirei o número. Eu estou sem óculos, eu vou pedir ajuda dos universitários. É 249? Isso. 249. 249. Marcelo Coelho Fernandes. Eu falei de coelho, olha aí. Marcelo Coelho Fernandes. Marcelo, você ganhou então um tablet e um smartphone. Muito obrigada por ter comprado a rifa. Você ajudou bastante. Bom, vamos ter que, de repente, refazer essa rifa ainda em julho para poder ter bacia para esses bonitinhos aqui, né? Que eles precisam também. A gente está tomando o pé dessa história aqui. E eu vou dar um recado. Vou mandar um recado aqui para o pessoal que brinca comigo. Falando assim, Anria, você prometeu que você não ia se meter em mais nada esse ano. Que você ia ficar quieta. Gente, não sei o que procuro não, tá? Eu sinto muito. Não sei o que procuro. As pessoas me procuram. Procuram a ONG porque sabem que vão me entregar em boas mãos. E aí a gente acaba entrando em projetos lindos como esse aqui. Vai ser um projeto lindo. Eu tenho certeza que a dona Lucy vai estar muito feliz do que foi feito do sítio dela. A gente vai fazer uma placa, inclusive, ali na entrada, em homenagem a ela, porque ela deu a vida por isso aqui. E eu quero agradecer ao Carlos também, por ter tomado essa atitude de doar o terreno para a ONG e de nos deixar cuidar desses animais. Gente, vem campanha por aí. Conto com vocês, como sempre, tá? E a gente acaba por aqui nossa live. Hoje a live vai ser diferente. Vai ser uma live só para falar sobre essa nova... Esse novo empreendimento da ONG e também sortear nossa refina, tá? Um beijo. Bom sábado. Bom domingo. Beijo para vocês. Tchau, tchau, tchau.